O que é Constance? Em Cartoon que tem um pincel E isto é basicamente um Metroidvania Com um ambiente bem giro Temos aqui um rato para que serve Não serve nada O mapa podem ver aqui Welcome to the Constance Gamescom demo Portanto ele ainda está disponível Se quiserem experimentá-lo Basicamente a personagem tem uma série de atributos Hello out there Looking for a woman with purple Oh, és tu, não é? Exato, somos nós Sabe-me, ok Vá para a Academia Há muitas criaturas pela frente Muito bem Malto, o jogo está com um ambiente Bastante Detalhado Isto é a habilidade especial Cuidado a usar habilidades com a pintura Você está usando toda a pintura e você está corrompido Ops Estou corrompido Vamos esperar que a tinta venha outra vez Ok Temos aqui este salto que também gasta tinta E temos o ataque normal com o pincel Que não gasta nada Já percebi Vamos aqui então Enemigos Isto tudo se parte Está Está Com aspecto Cartoon Ok Aqui está uma porta fechada Não dá para subir aqui Ok, clássico Moura Era uma passagem secreta Aqui podemos apartar ali daquele lado Fiz Já vi que estes diamantes Os fragbends É tudo para apanhar Podemos fugir dos inimigos Evitar Evitar as gachas com um comando Do que isto Do que isto é que ele já não tem a mesma agilidade que tinha há uns anos Uma pessoa Foi-se habituando nas consolas A jogar Tudo o que é plataformas com um comando Mas Boa Boa Oh Ainda tenho ali Em cima um diamante grande Para apanhar Fiz Yes To evade Isto tem uma espécie de boss Ok Ok O evade serve exatamente para Ah Ah Fiz um evade errado Dois já estão Ah 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 No PC Digam aí nos comentários depois Ora bem Ok Isto já percebemos Para que é que serve Então o dash O que é aquilo? Blocked for demo Não nos deixam Ir ali em cima Já vi que a demo está um bocado limitado em termos de Para onde podemos ir Aqui também está bloqueado Fiz Fiz Os picos podemos fazer um dash e passar por eles A jogabilidade é bastante boa É personagem ágil Vocês podem ver Este grafismo Está Maravilhoso Personagens bizarras Olha aqui o Vincent What? Academia tem construção Preciso apanhar as notas dele Ok Ok Vamos apanhar as notas deste senhor Na academia Isto Game save Ok serve basicamente Como Podes custar Não dá para fazer nada no app Ok Press side to use your pencil apps Pintamos a porta e a lapse Ok Isto que era um mini boss Já vi que é neste momento um inimigo normal Nunca sabemos o que é que nos espera em baixo não é? Pintamos aqui para a porta e Portar-se Oh shit Funciona mas Vamos fazer o dash Só podia ter aqui uma porta secreta E então o que é isto? Certo Ok tínhamos uma Oh Sim O jogo não explica O que é que é para fazer ali? Será se eu atacar? Nope Supostamente não é para vir aqui ainda Falta-nos aqui alguma habilidade Lembrem-se que isto é um Metroidvania É É Que estupidez Lossing thog Vamos ter obviamente Back to Meditation point Preserver Portanto se quisermos continuar o mesmo sítio Temos que gastar estes fragmentos de diamante Vamos voltar para o Ponto Não avançamos muito Dá para perceber aqui as mecânicas de Metroidvania Provavelmente temos que Ah já está pintada? Ou não dá? Não dá Depois Vamos fazer aqui para baixo Vamos fazer aqui para baixo Não podemos abusar Ok Cá está Muito cheiro Muito cheiro mesmo Agora já podemos ir àquele sítio não era? Epa Calma Ele não tem double dash Muito bem Muito bem Oh Pois E agilidade para isto tudo Não Ele dá para apontar Onde é que a gente quer Ah não Pois Vou morrer E aí E aí Ah 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 Enfim Já tenho a leidade certo? Tenho Epa Estes piquezinhos aqui Onde podemos ir? Ok, volta para cima Fácil não é Vou mandar para baixo Acho que voltar basicamente para cima Está-me aqui a faltar o comando, malta é isto Estou-me a trocar todo Enganei-me agora, era o S para o 10 Agora aqui é o W Obviamente o que a minha energia no fim Era quase Ah, enganei-me Ok Malta, não é nada fácil Vamos chegar por aqui só para mostrar Aqui um bocadinho de gameplay deste Constance É muito tipo Portanto quem gosta de jogos de Metroidvania Encontrar habilidades, utilizá-las para avançar Enfim, vocês sabem como funciona O jogo está lindíssimo, tem estas mecânicas de tinta Que me parecem resultar bem Obviamente que eu sou um nab Porque também estou a jogar com teclas Poderia estar a jogar aqui com o comando Mas não tenho aqui o meu comando à mão E então fiquei com A jogar com os teclas E aí nos comentários Se vocês já conheciam este Constance Podem Ah, em princípio ainda está disponível Estou aqui a ver no stream Sim, a página à frente ainda está disponível Para transferir Apesar de ser uma demo Que foi feita para a Gamescom Ainda está disponível para jogar E estou a ver aqui o trailer A passar na página do Sim O jogo está lindíssimo Lá para a frente Cenários de fundo Bastante coloridos Muito bem animados Digam nos comentários o que vocês acharam Deixem um like para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri